Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Oi, a gente veio com o nosso conteúdo aqui de Gol de Oração 2, aqui a nossa Filtek tá ligada aqui, ó, tá funcionando. Mas a gente tá com aquela velha questão que eu disse pra você aí logo no vídeo da partida. A gente precisa aí, na verdade, agora começar a fazer acerto. E o acerto aí da Filtek é um negócio que meu guri vai dar trabalho, viu? E quem vai fazer esse acerto? Como é que vai ficar a questão do carro aqui? A gente pretende fazer um acerto aqui, visando primeiro rodar com o carro de uma maneira bacana. Porque a gente depois pretende aí ter outros projetos de potência e a Filtek vai ser muito importante. Mas e aí, quem vai fazer esse acerto? Como é que vai ficar esse acerto? De início, o que eu pretendo fazer? De início, eu pretendo eu mesmo tentar fazer o acerto, pelo menos um acerto mais por cima aí. Não um acerto finíssimo, com um acerto finíssimo eu preciso de um dina, não tem jeito. Mas é um acerto aí que dê pra andar bacana aí, sem precisar por enquanto aí de um preparador. Pretendo fazer assim, dessa maneira. E caso eu não consiga alguma coisa, caso... Tipo, não é fácil, pelo que eu vi. Tipo assim, não é que não é fácil. Não é tão difícil, pelo que eu consegui ver. Algumas coisas eu consegui dar uma acertada de início. Até por causa de partir, da segurar lenta, eu consegui dar uma acertada. Só que o problema é deixar o carro redondinho. Deixar o carro redondinho, que é o grande problema. E demanda tempo, porque assim, se for ver mesmo com a Filtec assim, eu mexi nem um dia, se for ver, com a parte de programação. Então você pega aí pessoas que têm muita experiência, eles tiram de letra já a configuração pra fazer. Até porque eu também tô trabalhando com biquinho monoponto, então é mais chato ainda, né? E... Então, a gente tá com essa questão aí de fazer o acerto. Caso eu não consiga, é... Porque assim, é complicado, porque assim, pra mim levar pra alguém fazer, fica meio complicado por conta de valores. E eu quero um projeto baixo custo. Mas se eu conseguir, pelo menos, fazer rodar, beleza. Tem um rapaz que ele dá consultoria, através de log, que é o BIM, né? Que é lá do Rio Grande do Sul, né? Meu guri. Ele é lá do Rio Grande do Sul. E ele dá consultoria. Tipo, a gente faz o log, manda o mapa pra ele. E ele vê o que precisa acertar. Essa parte de preparação, ele mexe e ele faz um acerto aí, de acordo com o log. E deixa o carro aí, tipo, bom pra andar. Acerto fino, fino, fino mesmo, é só no Dina, porque cada carro é um carro. Mas, tem essa questão também. É preciso verificar com ele certinho também, depois. Só que assim, eu pretendo de início rodar de um jeito que, tipo, dê pra fazer o carro funcionar. Que dê pra fazer o carro da partida. Que coisa que a gente já conseguiu. Fazer o carro conseguir andar legal. Eu tive algumas dificuldades de início. Mas que foram superadas aí, com uma perciência. Tipo assim, na verdade, eu fiquei um dia aí, pra conseguir ligar a FuelTech. Na verdade, a parte elétrica deu muito trabalho. Na hora de passar, eu tive que refazer algumas coisas na hora de passar. Então, isso aí fez com que a gente demorasse um pouco mais. Mas a gente demorou aí, em média, um dia pra fazer esse serviço. E eu consegui, efetivamente, colocar o carro pra funcionar. Cerca aí de duas horas. Porque eu mexi em algumas coisas também na parte elétrica. E, tipo, demorou mais ainda, né? Mas, é mais ou menos isso. Tipo, eu levei praticamente um dia e meio aí, pra colocar o carro pra funcionar. Consegui dar uma volta, tranquilo. Só que assim, eu vi que dá excesso. Dá cabeçada, precisa fazer o acerto. É melhor por faixa de mapa. Pro carro ficar um pouquinho melhor. Mas, é pra isso, é porque tava ruim. Porque eu tava com a FuelTech aqui do lado. É ruim. Eu preciso aqui colocar um suportinho aqui. Porque daí eu consigo... Eu preciso fazer o suporte. Porque daí eu consigo aqui mexer na FuelTech. Enquanto a gente dirige, segura. A gente consegue mexer na FuelTech bacana. Então, é... É umas coisas aí que a gente precisa analisar no contexto geral aí. Como é que vai ficar. E como é que vai fazer. Em caso, aí depois, mais pra frente. Aí eu pretendo, qualquer coisa, levar esse carro aqui no Dina. Marcar algum lugar. Ver o que que a gente consegue extrair aí de potência. Com o motor original. Até depois pra gente fazer um comparativo. É... Quando a gente mexer na parte de potência. Qual que foi o ganho real mesmo. Com relação ao carro original. Porque hoje a gente estima aí que esse carro tenha por volta de 70 cavalos. Eu estimo, né? Até porque mesmo ele tenha no kitzinho 1.6. O CHT 1.6 puro. Ele não chega a ser tão potente. Ele tem na faixa de quase 80 cavalos aproximadamente. Depende, né? Cada motor tem de uma coisa. Mas... Especificado aí, dados técnicos, 77 cavalos. Alguns carros sem mais. Alguns menos. Depende muito da configuração do carro. Depende muito do carro. Então, a gente tem essas questões aí que mudam de carro pra carro. Então, eu pretendo fazer aí esse acerto. Durante a semana a gente vai estar vendo. Preciso mexer algumas outras coisinhas aqui. Antes. Na parte mesmo da injeção. E pra gente poder estar vendo aí como que vai ficar esse acerto. Pretendo de início eu mesmo fazer. Eu sei que não vai dar pra levar pra fazer um acerto fino. Porque a gente não tem experiência com isso. Muita coisa aí envolve isso. Mas a gente vai tentar fazer. O ruim de eu tentar fazer a consultoria por log. É que a gente precisa de um USB-CAM. Um cabo. E é um cabinho que é caro com força, meu guri. É um cabo só pra conectar a Fiotec no computador. É um cabo desse aí. É 300 reais aproximadamente. Então, é caro e é caro com força. Então, tipo... A gente precisa ver o que vai fazer. Eu vou tentar fazer acerto. Tem um rapaz aqui na minha região que ele faz a parte de acerto. Eu preciso ver também quantos que cobra. Tem tudo isso pra gente estar vendo como é que vai rodar. Agora vai ser uma caixinha de surpresa. Mas eu pretendo fazer um negócio bacana aqui. Pra gente conseguir rodar com o carro. Conseguir fazer o carro funcionar. Conseguir não ter dor de cabeça. Por isso a gasolina é um pouquinho mais fácil. Porque a gente consegue aí, pelo menos nas primeiras partidas. Partidas a frio. Ter um bom funcionamento. Ter uma partida um pouco mais rápida. Mas mesmo assim, vai envolver muita coisa aí pra gente poder estar fazendo. Beleza? Então, é só o vídeo hoje. Espero que você tenha gostado desse bate-papo aí. O que vai acontecer agora? Vai, Filtek? Acerto? Quem vai fazer? O que vai acontecer, tá? Espero que vocês tenham gostado. E acompanhar essa novela aqui. A gente vai aprender junto. Se você tem curiosidade em aprender essa parte aí. Se você gosta dessa parte aí de... Faça você mesmo. Essa parte aí de preparação. De tentar fazer as coisas em casa. Sim. Essa parte de performance, tá? Clica na boleira do lado. Se inscreve no canal. Que vai ter muito conteúdo de Gol Geração 2 aqui. Muito conteúdo automotivo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E eu tenho certeza que algum vai te ajudar. Principalmente se você tiver com algum projeto aí em mente aí. Vai se parecer alguma coisa aqui. Alguma dificuldade que a gente passar. Com certeza vai te ajudar aí em algum momento. Beleza? Então, se inscreve no canal. Porque você incentiva muito também. A gente já tá continuando a trazer vídeos pra você de Gol Geração 2. Beleza? Então, é essa é o vídeo de hoje. Encontro lá no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, tchau!